7 horas 13 minutos, estou de volta para falar da terceira onda de calor que atinge a nossa região. A situação está bastante complicada. Na região dos lagos, quem está aproveitando são os turistas. Mas atenção, é preciso beber bastante líquido para ficar com o corpo hidratado. Era cedo e ele já estava brilhando forte lá no alto. Em baixo, o refúgio na sombra do coqueiro era uma das alternativas. O guarda-chuva virou guarda-sol para proteger a criança dos raios UV. Quem pôde, entrou no mar para se refrescar. No meio de tanta gente curtindo o verão na região dos lagos, o cidadão suíço arriscou o português para falar do calorão. Onde eu vivo em Genebra, temos essa mudança de tempo. Aqui não, é sempre assim. Então, você fica bem na cabeça, você fica com muita, como se diz, alegria. E você, em volta de manhã, você vê o céu assim, azul. Está tudo perfeito. A justificativa das temperaturas estarem mais altas neste período é a mais conhecida onda de calor. Os especialistas explicam o que causa a quentura a mais que estamos sentindo no ar e na pele. O que está acontecendo agora é em função de um forte sistema de alta pressão atmosférica que causa um bloqueio atmosférico. Ele se formou no sul e está chegando aqui na região sudeste neste final de semana. Já com efeito, já a partir de hoje, a temperatura vai chegar em torno de 3 a 5 graus mais elevada do que o de costume nessa época. O que vai dar hoje uma temperatura máxima de 32 graus, nesse período entre meio-dia e as 15 horas, que é o período mais forte, uma temperatura mais elevada, e no domingo vai chegar a 35 graus. Obviamente, com uma sensação térmica maior. Essa é a terceira onda de calor que atinge algumas regiões do país somente este ano. Segundo os especialistas meteorológicos, as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média. Com tanto calor, as pessoas procuram as praias para poder se refrescar, mas acabam deixando de lado alguns cuidados essenciais. Hidratar durante o dia todo de forma correta, né? E para quem não gosta de água pura, pode fazer uma água saborizada, colocar um raminho de alecrim, uns pedacinhos de fruto, uma rodelinha de laranja, de limão, para dar um sabor naquela água e fazer com que essa hidratação aconteça ao longo do dia. Caso contrário, pode também recorrer a chás, né? Chás geladinhos, para dar uma refrescada nesse verão. E se manter também mais desinchado, né? Que tem poder diurético, ou recorrer a sucos da fruta natural. Quem agradece o calorão são os ambulantes, que trabalham principalmente nas praias. O movimento, nesta época, costuma aumentar bastante por conta da alta procura de turistas pelas praias e lagoas da região dos lagos. Mas é melhor aproveitar, porque o tempo vai virar. Essa onda de calor vai até quarta-feira e não tem chuva por causa do bloqueio atmosférico. Então você não vai ter chuva, vai ter dias de sol. Nesse final de semana, especificamente, aqui na região, vai ser de sol, muito calor, praia com nível baixo, ou seja, vai estar ótimo para o turista. Mas na quinta-feira, sim, tem a previsão de uma chegada de uma frente fria e que vai ocasionar chuvas entre...